Olá, pessoal! Programa Comunhão a uma tela de distância. Estamos aqui em casa, eu e a Patrícia Giovanna, confinados. Mesmo assim, nós estamos deixando de lavar bem as mãos, de cuidar bem da higiene e de cuidar para que a gente não seja infectado e não passe também o vírus para alguém, porque a gente não sabe como está essa situação. É inédito tudo isso que está acontecendo no mundo e no nosso país, então precisamos cuidar. Eu vou mostrar para vocês como lavar a mão corretamente. Talvez vocês já tenham visto isso bastante na internet e em todos os programas aí, mas vamos lá. Nunca é demais. Bom, eu tenho esse anel que eu gosto muito, eu vou tirar ele e o meu relógio. Vou tomar a água na mão aqui, o sabãozinho. Eu tenho uma aliança aqui, ela é bem apertada a minha aliança, né? Então eu não tiro ela, mas eu dou uma rodada nela, dou uma limpada boa. Aí limpa entre os dedos, pode limpar bem, lavar bem todos os dedos. O dedão é importante, né? As unhas, então você pega a palma da mão, violina a palma da mão e passa bem as unhas, a ponta dos dedos, né? Que faz penetrar o sabonete, isso é importante. Não esquece disso, né? O meio, esse meio da palma da mão é bom para lavar a ponta dos dedos. Aí os punhos, lave bem os punhos. Pode até subir um pouquinho mesmo, né? Nos punhos aqui, o antebraço, as costas, as mãos, né? Pode gastar tempo, de 20 a 30 segundos ou mais, não tem problema. Enxaguando bem, não há necessidade do álcool gel, se você lavar bem a mão, uma toalhinha limpinha, você seca e pronto, está higienizado. É importante também você pensar em lavar o rosto sempre, duas, três, quatro vezes por dia, lavar o rosto, lavar o nariz, né? Lavar toda essa região do rosto, assim. E também eu tenho essa dificuldade, tenho que falar para você, né? De às vezes colocar a mão no rosto. Talvez no programa, como eu, você tenha me visto às vezes colocar a mão no rosto, assim, né? Então eu tô me esforçando para perder essa mania, né? De pôr a mão no rosto e tal, mesmo sabendo que tá limpo. Então vale tudo agora. Somos um contra o coronavírus. Que Deus abençoe vocês todos aí. Programa Comunhão, uma tela de distância, hoje à noite, às 21 horas, e nós vamos falar sobre o culto online que vai acontecer no domingo, às 19h30. Então, esteja conosco hoje à noite, que é na página Igrejas de Cristo no Brasil, no Facebook. Grande abraço, até lá! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma